Boa tarde! Hoje nós vamos mostrar uma mesa posta para o Dia das Mães. É uma mesa simples, que não tem muito requinte, mas que tem muita elegância. E quando nós oferecemos um almoço ou um jantar, a gente tem que muito pensar no convidado que a gente vai receber. E a minha mãe, vou falar pela minha mãe, ela gosta mais da simplicidade, de sentar à vontade numa mesa e comer tranquila, sem se preocupar se está certo ou se está errado aquilo que ela está fazendo. Antes de eu começar, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevessem no canal, deixassem o like de vocês. Isso é muito importante para o crescimento do canal, para que nós possamos oferecer a vocês mais opções. Divulguem, indiquem o canal, para aquelas pessoas que gostam de mesa posta, que gostam de família, que gostam de se reunir com amigos. Vamos começar? Vamos começar pelo lado direito. Eu vou apresentar o prato, esse prato eu já mostrei para vocês no meu vídeo de pratos. E eu escolhi por causa dessa guirlanda de flores que tem aqui. Eu acho que no Dia das Mães, o que todo filho pensa é em oferecer à sua mãe flores. Para agradecer tudo aquilo que ela fez por cada um de nós. Então, esse é o prato de entrada. Aqui está o prato principal, que também tem a guirlanda. Aqui tem as gravuras também. Eu aconselho que vocês assistam o vídeo dos pratos. Eu tenho quase certeza que vocês vão amar. Aqui está o suplá. É aquele que parece um couro, mas na realidade é plástico. E aqui está o jogo americano, que eu acho que também vocês já conhecem. Não sei se Gleoson já soltou o vídeo dos jogos americanos coloridos. E assim ficou a mesa. Vamos voltar ao serviço. Procurar colocar de uma forma central o prato. A guirlanda ficar bem no meio. O pratinho de entrada, a flor. Do lado esquerdo, nós temos o guardanapo. Eu escolhi um guardanapo azul. Também com flores. E usei este anel de guardanapo, que é um coração. Eu acho que toda mãe é isso. É amor, é coração. É tudo. Eu acho que ela é capaz de tudo. Por um filho. Do lado esquerdo, nós temos o gafo. Que também vocês já conhecem. Já existe um vídeo sobre os faqueiros. Do lado direito, tem a faca. Com o corte virado para o prato. E a colher do lado direito da faca. Aqui está um suporte para colocar o talher. Quando você for servir novamente no buffet. Você coloca o talher aqui. E assim não suja o jogo americano. Nem a toalha de mesa. Nem mesmo a mesa. E fica tudo mais tranquilo. Sem muita preocupação. Escolhi essas taças. E eu vou falar porque que eu escolhi o copo. A minha mãe, ela não gosta de tomar água em taças. Nem refrigerante. Ela gosta de copo. Por isso, em homenagem a ela, eu coloquei o copo. Coloquei a taça para servir um vinho. Aqui atrás estão os centros de mesa. Vou começar pelas flores que estão lá atrás. Que são as hortências azuis. E aonde eu as coloquei, não foi em vaso. Deixa eu levantar para vocês verem. Na realidade, isso daqui é uma taça. Que aqui embaixo você coloca gelo. E depois tem uma peça, um suporte aqui em cima. Para você colocar a salada de camarão. Então, é uma taça para servir salada de camarão. E eu estou usando como vasinho para colocar as hortências. Essas hortências, como vocês estão vendo, elas são permanentes. Mas, essas flores azuis, elas são naturais. Eu acho elas lindas. Aqui, para ficar simétrico, tem mais duas taças com hortências azuis. Aqui, eu usei esses vasinhos que combinam com essa flor. Aqui. E coloquei essas flores permanentes dentro dos vasinhos. Só que essas flores brancas, elas são naturais. Elas não estão focando, agora tá. Elas são naturais. E eu coloquei dentro daquelas xicrinhas sem alça. Lembra que eu mostrei para vocês? Que é para café expresso. Que eu achei que era vasinho de flor. Mas, a moça falou para mim, não. Isso aqui são xícaras para tomar café expresso. E coloquei o nome Love. Que é tudo que elas sentem por nós e com certeza é recíproco. Porque eu amo desesperadamente a minha mãe. Essas flores brancas, eu já falei, elas são naturais. E por assimetria, temos mais dois vasos com flores permanentes. Do lado esquerdo, ele é simétrico ao lado direito. Então, ficou assim. E aqui está a nossa mesa. Eu espero que vocês tenham gostado. que vocês indiquem, compartilhem este canal. Vamos vê-lo grande, eu creio. E que Deus abençoe a vida, o coração, o lar de cada um de vocês. Que ele realize o sonho e o desejo que mora dentro de vocês. Em nome de Jesus. Agora eu vou indo. Espero que vocês tenham gostado da mesa. E eu quero agradecer, porque essa sugestão, mais uma vez, graças a Deus, foi de Maria Aparecida, que ela tem sido um anjo na minha vida. Obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada por tudo. Obrigada por vocês terem assistido. Obrigada por vocês estarem aqui. Tchau. Amo vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.